Olá, boa noite! Hoje, quinta-feira, 16 de setembro de 2021, mais uma live aí na rede com Sheila. Começando, né? Então, daqui a pouco, a nossa convidada chega aqui. Estou ainda dando uma olhadinha, as coisas por aqui. Eu acho que estou sentindo um pouquinho de calor. Eu vou abrir aqui a janela um minutinho. Agora sim! Olá, Rodrigo Guadagnini! Olá, Led Lemos! Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Fui ali abrir a janela um pouquinho porque acho que eu exagerei na blusinha. Estou sentindo um pouquinho de calor. Ou porque o dia foi muito agitado. Não sei, não sei, não sei. Não deu para parar ainda. Olha que delícia! A nossa live hoje vai ser com a Clarissa Taguchi. Não sei se é assim que pronuncia, mas a gente pergunta para ela. E ela vai falar sobre as punks. São plantas alimentícias não convencionais. Olha que legal, né? E eu vi que o Festival de Inverno de Nova Friburgo está aqui. Olá, Rodrigo! Ai, toda descabelada. Esse meu cabelo liso fica sempre assim, gente. É difícil ele ficar penteadinho, né? A mulher é cheia de coisa, né? Que doiteira! Ai, que delícia! Ó, Rodrigo Guadagnini já esteve na rede. Então é o seguinte, quem quiser conhecer o meu canal no YouTube, na rede com Sheila, lá no YouTube. Tem o link aqui? Ah, eu acho que no meu Instagram o link é para o blog, que também te leva lá no canal no YouTube. Mas é super fácil. Rodrigo já esteve na rede comigo, na rede com a gente, que eu falo, né? Aguardando aqui a Clarissa chegar para a gente bater o papo. Eu que chego antes, para poder testar essa conexão. Espero que hoje fique tudo bem, felizmente, tudo tranquilo, calmo. Hoje não tem ventania por aqui, porque ontem aqui em Nova Friburgo... Eu estou em Nova Friburgo, que é a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Ah, o Rodrigo está falando aqui que foi maravilhoso. Nossa, foi mesmo, né? Foi um papo super gostoso. Qualquer hora a gente faz mais, mas por aqui. Que eu não estou fazendo direto lá no YouTube por questões operacionais, questões técnicas mesmo, enfim. Punks! Ah, a Clarissa chegou aqui. Então, ó, vamos convidar. E eu estava falando... Acabei me perdendo no que eu estava fazendo na rede com Sheila. Você chega e aí fala e lembra e tal. Antes, enquanto a Clarissa está chegando, eu vou fazer o seguinte. Eu quero agradecer muito aos colegas de imprensa. Seja bem-vinda, Clarissa. Oi, estou arrumando o fio aqui. Está me ouvindo? Está, estou te ouvindo. Então, está bom. Eu estou começando aqui a agradecer o pessoal aí da mídia, né? Que acaba me ajudando na divulgação também da live. Então, assim, o portal... Ah, vi! Muito legal isso. Marque, free notícias. Foi o que deu para eu pesquisar. O que saiu aí na mídia que eu consigo sempre... Os colegas falam assim, alguma coisa assim. É, muito bom ter você aqui, Clarissa. Que saudade que eu estou de você, primeiro de... Pois é. Né? Faz um tempinho já, né? Exato. Sejam todos bem-vindos que estão chegando para acompanhar nessa live. Se alguém quiser falar alguma coisa, deixar algum recadinho, eu não vou bloquear. Vou deixar aqui e vou tentar acompanhar. E Clarissa também, se quiser, para a gente poder ler o comentário, alguma coisa, tá? Fica super à vontade. A única coisa que eu falo, Clarissa, é assim. Aqui a gente não conta segredo. Se tem algum segredo, você não conte, porque depois você vai ficar salva. Então, assim, se não puder falar, não conta segredo não. Porque senão eu vou ter que deletar e eu não quero deletar essa live. Tá bom? Clarissa, você está agora em Nova Friburgo ou está em São Paulo? Porque eu vi que você está por aí, né? Não, eu estou... Eu estou faz... Desde 2020. É antes da pandemia. Eu vim para São Paulo, né? E para o interior. E já andei em alguns locais aqui em São Paulo. E hoje eu estou perto da região de Sorocaba. Assim, perto não. Estou dentro da região de Sorocaba. Olha... E você... E aí está frio. Estou vendo. Caramba, eu até abri a janela. Deixei aqui a lá. Não, é que está frio. Frio, gente. Que loucura. Pelo menos hoje. Que doideira. Hoje está... Hoje está menos 20. Está uns 17, por aí. Está friozinho. 2020, então, que você foi para aí. Você é de onde essa pandemia, Clarissa? Eu sou carioca. Eu nasci no Rio. Vivei minha juventude toda. Aí passei um tempo em outros países. Morei nos Estados Unidos. Morei no Canadá. Aí casei. Fui para Friburgo. Criar meus filhos. Você conheceu, né? Os quatro turcos. Um deles nasceu em Friburgo. Uma nasceu no Rio. E dois deles nasceram no Japão. Num período que eu morei lá também. Mas, assim, ao todo, foi um bom tempo da minha vida. Ao todo, foi quase 10 anos, eu acho. De Friburgo, né? Sério? 10 anos? É, no total, acho que sim. E depois, então, a gente veio para São Paulo, porque a empresa, a Pants Brasil, ela estava com perspectiva de exportação, convite para enviar produto para fora. Muitos eventos, assim, bem relevantes acontecendo em São Paulo. Então, a gente veio para cá. Só que, assim, foi uma mudança feita num mês. Foi em fevereiro, março. E só sei que duas semanas depois que a gente concretizou a mudança, veio a pandemia. Nossa! Mas nem em São Paulo, né? Mas vocês estão no interior de São Paulo. Sim, sim. A gente deu uma rodada para algumas cidades. Fiquei bastante tempo em São Carlos, que é bem interiorzão mesmo. E aí foi aí que a gente encontrou o que é agricultura extensiva de verdade. A gente não imaginava como é que era. Porque acho que nem em vídeo, nem em reportagem a gente tem noção do tamanho. Porque você olha para todos os lados, para os quatro cantos, e você não vê nada, a não ser plantação de uma coisa só. E é meio chocante. Nossa, que ventura. Quem está chegando agora, gente? Olha, a nossa live hoje é com a Clarissa Taguchi. Falei certinho? É assim? Falou, falou. Ela é agricultora, ambientalista desde sempre e preocupada com a alimentação e a forma como vamos deixar o planeta para as futuras gerações. E é mãe de crianças e apaixonada por inovação. Então é lógico que esse nosso papo hoje na rede vai ser um tiragosto. Porque com tudo isso que você gosta, curte, faz e está empenhada e envolvida, é lógico que a gente não vai ter condição de falar de tudo. Mas a gente vai... Eu gostaria que a gente relembrasse um pouquinho aí do seu início. Como é que isso veio para você? Porque inclusive quando você passou um textinho para mim, que eu pedi para você apresentar, você falou desde sempre, você gostou de estar aí no meio das plantas e tudo, gente. Olha só, não sei quem está aqui, mas esse conceito de plantas alimentícias, não convencionais, punk, eu não sei quando ela surgiu, mas assim, o que eu aprendi, o que eu conheci foi com você, Clarissa. Ai, que legal. Quando a gente estava na feira, só para o pessoal se entender, tinha uma feira da sócio-biodiversidade aqui e eu acho que foi a Elisabeth Maldonado que te conheceu primeiro, que é a coordenadora da União Cultural Energias e convidou a Clarissa. E foi lá que eu conheci e fiquei apaixonada. Eu falei, gente, eu quero entender mais, assim, no caso, meu caso, eu quero entender mais das pastinhas prontas e tal. Porque eu, para plantar, sou meio negação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua paixão, né? Como é que isso, como é que você chegou a essa história aí das plantas alimentícias não convencionais? Então, eu tenho um histórico bem, assim, meio versátil. Já trabalhei com muita coisa diferente. Eu também. Eu me formei na área de turismo, mas não trabalhei praticamente na área. Eu fui guia de turismo por um tempo, mas não, assim, como profissão. Depois eu fui viajar um pouco pelo mundo, tive a oportunidade de conhecer alguns países e tive a oportunidade de morar em alguns países. Aí, por conta disso, acabei me formando nessa área. Mas não trabalhei depois disso. Depois que eu me formei, não trabalhei mais, né, com isso. E montei, assim, bem novinho. Eu montei uma lojinha de produtos orgânicos. Na época que eu montei, foi coisa de 20, 25 anos atrás. Quase não se falava de orgânico. Era uma coisa muito nova, assim. Existia já, mas não como tem hoje, né? E, por conta disso, eu trabalhava junto como jornalista ambiental. Escrevia algumas matérias e era ativista do Greenpeace, era ativista de outras organizações semelhantes, né? E a gente fazia, assim, bastante burburinho no Rio, né? A gente fazia sempre muitos eventos, sempre muita reunião. Aí tinha sempre gente de outros estados, de outras cidades visitando a gente, a gente fazendo sempre um cronograma de eventos. Era bem animado. E daí surgiu minhas melhores amizades, que perduram até hoje. Dessa época, a gente era um grupo muito unido, muito coeso e a amizade dura até hoje, né? E daí continuei trabalhando com comida orgânica, só que eu precisava mais. Eu achava que tinha que ser mais profundo o trabalho. Então, eu comecei a trabalhar com fazer alimento, né? Pra ser sincera, nunca fui... Eu nunca fui, assim, cozinheira, não era chefe, não tinha estudado sobre o assunto. Mas eu passei a minha infância dentro de um restaurante, porque minha mãe tinha restaurante, sempre teve, né? Então, aquele ambiente de cozinha, aquela correria, aquela vida dentro de uma cozinha, era muito normal pra mim. Era muito familiar. Então, quando eu decidi montar um restaurante, a princípio não era eu que ia cozinhar, foram outras pessoas. Só que no meio do caminho, assim, três meses depois, eu já tava lá dentro porque eu me sentia bem, né? E aí fui. Você meio que, assim, via como um laboratório? A cozinha era meio que um laboratório, assim? É, sempre foi, sempre foi, né? Mas, assim, eu queria reaproveitar os alimentos que estavam ficando mais maduros, né? Antes deles estragarem, eu queria aproveitar eles, já que não foram vendidos. Eu queria aproveitar eles no final do dia. E estavam em condições muito boas, só que não estavam nas melhores condições. Então, eu aproveitava todos esses alimentos que já não tinham chegado naquele dia, já não tinham sido vendidos. E aproveitava pra fazer conservas, pra fazer recheios, pra fazer tortas, salgadas. E aí fui aumentando, né? Tortas, salgadas, comida, refeição. E foi, assim, foi um período bem legal, mas eu era muito jovem. Eu era muito ativista ainda, então, assim, a minha preocupação não era só gerenciar o negócio. A minha preocupação era criar um movimento de pessoas que entendessem a alimentação vegetariana como uma forma de melhorar a vida das pessoas e, assim, diminuir os impactos sobre o que a gente faz no mundo, né? Então, naquela época, a gente já tinha criado campanhas de... Isso há 25 anos atrás, tá? 20, 25 anos atrás. Campanhas de alerta, com muita passeata, muito livrinho. A gente editava livrinho, tirava xerox, né? Não tinha e-book, não tinha nada disso, né? E a gente criou uma campanha que alertava que a alimentação humana estava já ocasionando o aquecimento global. Sim. Então, são temas hoje atuais que eu já estava trabalhando. trabalhando ativamente há 20, 25 anos atrás. E fui assim a minha juventude toda, fazendo esse tipo de trabalho, sempre atrelando o trabalho de profissional com esse trabalho de ativista. Mas, Marisa, até então você não estava plantando, não. Você só... Não. Até aí... Não plantava. Só aproveitava o que comprava e queria aproveitar o máximo possível. Isso, isso. Não plantava ainda. Não tinha a menor noção do que queria plantar. Demorei, tá? E aí, o que aconteceu? Veio a gravidez, a minha filha nasceu no Rio, e eu não quis mais trabalhar com isso. Quis me focar na criação dela. Quis me focar, assim... De tempo, de espaço, de tudo. Porque uma cozinha não é lugar de criança. É bem honesto. Uma cozinha de restaurante não é lugar de criança. Se ela fosse adolescente, como eu fui, como eu fiquei na cozinha da minha mãe, é uma coisa. Mas beber não é lugar de cozinha, né? Com certeza. Então, eu parei. Falei, não, chega. Eu vou fazer outra coisa. Aí trabalhei com marketing, trabalhei com mídia social, e isso 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, nós já eram 15 anos atrás, né? E então, assim, cara, agora eu não pretendo voltar a trabalhar com comida até meus filhos crescerem. E a partir daí eu decidi ir pra Friburgo, porque a gente tinha outros planos. A gente tinha planos de morar no Japão, estudar no Japão, outras coisas, né? Então, eu vou morar em Friburgo pra ter uma qualidade de vida que, assim, não tem comparação com o Rio, né? Quem fez essa passagem sabe disso, né? E fiquei em Friburgo nesse período aí de 10 anos e trabalhei com mídia social, com marketing. Me especializei em e-commerce, trabalhei com empresas de inovação, trabalhei com empresas que hoje são exemplos de inovação na área de tecnológicas, né? Então, aprendi muito com inovação a partir disso, a partir do trabalho com tecnologia. Mas chegou uma hora que eu não queria mais, eu não estava me bastando trabalhar com tecnologia, eu precisava voltar a trabalhar com coisas que mexessem profundamente comigo e que estivessem ligadas a essa questão do meio ambiente que é tão importante pra mim. Então, foi aí nesse período que eu tava, assim, sabia o que fazer, né? Eu conheci as punks e eu fiquei encantada, logo de cara, assim, e logo em seguida eu conheci o livro do Knup. E eu tenho que dizer que as punks existem por existir Nova Friburgo, tá? Nova Friburgo é o local onde foi estudada as punks pra criação desse livro. Esse livro deve ter, o que, uns 10 anos, talvez, um pouquinho menos, né? Mas esse livro foi criado por uma pessoa que foi, que passou a infância em Friburgo, que foi o Valdeli. Que loucura, né? É. Ele passou um período... Você pode falar disso? Sim. E ele passou um período dele muito grande da infância, da juventude nessa cidade. Ele escreveu parte do livro com os estudos que ele teve depois de adulto aí na região. E punks, a gente pode dizer que tem um pouco de Friburgo. E Friburgo tem uma característica muito interessante, que é essa multidiversidade de povos que moram aí. E são povos que... São países, povos que trouxeram a sua cultura junto, trouxeram as suas espécies de plantas, trouxeram os seus cultivos. Então, Friburgo já tem muitas espécies de plantas alimentícias não convencionais. Então, foi um local muito fértil para o meu aprendizado. Eu conheci plantas aí na região, que não são só da região, que são até de outros países, né? Mas muito... Um local muito fértil de diversidade por conta disso. E além de ser uma cidade que tem agricultura, tem agrofloresta e tem floresta nativa, né? Então, a gente tem um ambiente muito interessante em Friburgo. Mas é assim, é incrível você falar isso, porque eu não sei se eu estou fechada muito no meu mundinho, não sei. Mas eu acho que as pessoas de Friburgo não têm nem consciência disso. E mesmo quem está mais ligado ao meio ambiente, não está aproveitando isso. Eu não sei o que você consegue perceber de longe. Que agora você está mais longe. Não, não foi de longe só que eu percebi. E assim, como eu disse, eu tenho uma vivência de muitos, muitos países. Não, não, não. Vou falar o que eu acho, tá? Ok. Eu tenho uma vivência de muitos países, né? Eu passei a juventude morando em alguns países e conhecendo pessoas de outros países, assim, com muita frequência. E por, talvez, né? Não vou dizer que é por isso, mas por, talvez, de vir de uma família que não é tipicamente brasileira. A gente é de orientação japonesa. E ter essa troca de experiências com outras culturas como eu tive durante a minha infância e juventude, e de ter morado em outros países, me fez entender que todo lugar tem uma história diferente. Todo lugar tem uma miscigenação de culturas diferente e todo local carrega junto com ele todas essas questões, principalmente ligadas à alimentação, à agricultura, que são atividades básicas do ser humano, né? Então, a gente tem toda essa diversidade. Friburgo tem isso muito grande. Talvez não seja muito valorizado, não seja muito percebida, mas isso é muito grande, é muito legal na cidade. E Friburgo é muito grande, assim, em termos de espaço. Território, né? Friburgo é uma cidade de vários territórios, onde você pode gastar um dia para atravessar de um lugar para outro. E eu atravessei, eu conheci, eu conheci bairros e regiões que você perguntar para a média do Friburguês se ele não conhece. Eu consigo, eu não conheço. Mas esses cantinhos todos do Friburgo, eu não vou dizer que eu conheci todos, mas eu conheci bastante, e era muito rico para mim. Então, quando eu conheci as punks, por ter trabalhado com orgânico muito tempo, eu percebi que tinha algo além do orgânico. Que você ser ambientalista, se preocupar com o meio ambiente e com a sua saúde, não estava fechado só em trabalhar com orgânico. Podia ser algo muito maior. E aí, depois que eu descobri as punks e comecei a estudar, eu vi que não é só algo muito maior, é um movimento. Porque existem pessoas como eu, que são tão apaixonadas, como eu fui, como eu sou, como ainda você, por essas plantas. E por quê? Porque todo mundo quer um alimento acessível, um alimento saboroso, que respeite a nossa saúde, que promova a nossa saúde, mas que também promova a saúde do planeta. Então, acho que todo mundo quer isso. Então, é um movimento que agrega a muita gente. Eu acho incrível, Clarissa, como que vocês podem... Vocês passam em uma determinada área verde e vocês pegam aquele ali e falam assim, isso aqui, eu não sei o que. Eu falo, gente, como que pode, no meio de tantas plantas, você identificar aquela ali? E, lógico, isso é uma questão, acredito, que de muito estudo, óbvio, né? Mas é uma sensibilidade que vocês têm que ter, assim, eu acho incrível, né? Eu acho assim que, como eu te falei, eu não sabia plantar. Eu gostava de cozinhar, entendia de cozinha. Minha vida é um laboratório na cozinha, mas eu não sabia plantar. Mas, com as punks, a gente tem que começar a reconhecer. E, eu não sei se você sabe, se eu já falei sobre isso, mas eu sou muito alérgica. Eu tenho alergias, assim, horrorosas, é. Eu já parei, eu já parei aí no Raul Sertão com alergias horrorosas de ter que tomar adrenalina. Mas não foi por conta das punks. É porque eu tenho alergias, então, assim, tem plantas que eu não posso chegar perto, eu já sabia disso, mas a gente chega, a gente gosta de andar no mato, né? Aí, uma acaba encostando e aí eu tenho alergias horrorosas, assim, de precisar tomar remédio e tudo. Que louco! Então, é, mas o que me fez entender melhor? É que eu precisava de, além de sentir o sabor, o cheiro, estudar essas plantas, eu estudei pela internet, porque não tem tudo no livro, né? No livro são 300 e poucas plantas, mas existem aí milhares, talvez centenas de milhares de plantas que possam ser consumidas. Então, como é que eu chego na conclusão de que essa pode, essa não pode? Eu faço muitos testes antes de eu provar, né? Eu pesquiso bastante antes de provar. E hoje tem muita nutricionista, muito engenheiro de alimentos estudando essas plantas também. Então, a gente consegue encontrar com mais facilidade a tabela nutricional, essas coisas que a gente não encontrava antes. Quando eu comecei, não tinha, né? Mas é esse trabalho mesmo, de reconhecimento, de todo dia aprender um pouco, de estudar, tanto pela internet, quanto grupos de discussão, quanto você estudar outros livros de botânica, né? Então, tem muita coisa, assim, para ser estudada. E tem a vivência, né? Você estar ali todo dia sempre ajuda. Agora, essa minha questão de plantar começou só depois de um casamento novo, né? E a gente se conheceu por conta de um sítio que eu tinha arrendado aí. E isso tudo acabou virando um casamento. de, primeiro, uma parceria de trabalho, depois uma parceria de vida. E foi ele que me ajudou a entender tudo isso. Olha, que legal. E você estava falando da... Quando você... Por exemplo, quando você chega a uma determinada região, você logo se interessa em saber o que tem plantado ali? O que tem? Ah, sim. É meu hobby. Porque eu, por exemplo, conheço muitas plantas. Eu gosto muito de plantas, mas eu não sou daquela que fala assim, lógico, ah, pede alecrim. As coisas básicas, eu sei. Mas eu tenho uma certa dificuldade, sabe? Minha mãe tem jardim, sabe? Cada planta que ela tem, eu já não consigo tanto. Eu fiquei imaginando você nessas suas viagens, enquanto todo mundo... Aí eu estou brincando mesmo, mas exagerando. Todo mundo vai fazer alguma determinada coisa. você fala assim, não, eu quero olhar de plantas. É isso que é? É por aí. É por aí. É assim. Antes de olhar para a igreja da cidade, eu estou olhando o quintal da igreja, né? É isso que eu fiquei imaginando. Clarissa, não, eu não quero... Tá, construção é bonita, mas deixa eu olhar que plantinha que tem aqui perto. Aham, mas é, não tem jeito. Aí eu vou estar lá mexendo, futucando, cheirando. Você vai ver o tempo todo fazendo assim, ó. Toda cheirando para ver que planta é essa. Mas é assim, foi assim. A gente viajou muito nesses períodos de conhecimento das plantas. A gente viajou muito mesmo, assim. Pegou a estrada. E era bem engraçado, né? A gente só fica olhando para a planta. A gente não olha para mais nada. Mas tem uma cor... Como é importante o verde na vida das pessoas. Eu não sei, né? Porque assim, tem essa coisa do... Eu acho que isso está mudando um pouco. Porque antes era assim. Não, eu sou mais... Quem era da área rural, era muito da área rural. Hoje em dia, quem é urbano, não vê a hora de chegar um feriado ou de ter alguma coisa em casa. O urbano deixou de ser tão urbano. Ele já tem um olhar ali, né? Não quer uma planta artificial. Quero uma planta de verdade em casa. Para ter que molhar e cuidar como se fosse bichinho, como se fosse gente, né? Não tem isso. Não mudou um pouco esse cenário aí? Acho que a pandemia ajudou muito. Eu acho até que são números palpáveis aí de mercado, assim. O mercado de expansão é o jardinagem, etc. Mas, realmente, esse mundo artificial que é urbano, ele caiu por terra com essa pandemia. Ninguém aguenta ficar o dia inteiro trancar fiado e não encostar numa plantinha, não sentir o cheiro de uma flor. Nem não aguenta, né? Então, esse mundo mais artificial, ele está caindo por terra. Mas, eu costumo dizer com esse negócio de planta que é uma inteligência, assim como existe inteligência para matemática, para línguas, para música, para arte, desenho, etc. Existe uma inteligência para entender planta. Eu era analfabeta. E não vou dizer que sou especialista, experto, mas eu aprendo todo dia um pouco. E hoje, hoje eu entendi como funciona replicar planta, você domesticar ela. É uma planta, uma planta que geralmente é um matinho que a gente não dá muito valor, né? Ou então, uma planta que é natural de uma área de floresta. E aí, como é que você lida com essa planta para que ela seja agricultável, né? Então, eu aprendi isso. E não sozinha, claro. Mas, é todo dia estudando um pouquinho para ver se aquele jeito de fazer a semeadura funcionou ou não. Que época do ano tem que fazer isso ou aquilo. Que época tem que fazer, plantar aqui, ó. O que tem que fazer? Então, isso tudo a gente aprendeu sozinho. E por conta desse aprendizado que a gente conseguiu montar uma empresa que é escalável, assim. Ela tem condições e já está... Em breve vocês vão ter mais notícias, mas ela já tem condições de ser industrial. Certo. Mas hoje, vocês estão plantando... Vocês têm plantação hoje? Tem, sim. A gente tem... A gente tem uma área bem grande. A gente está num sítio trabalhando agricultura regenerativa com a agricultura florestal. Eu não sei dizer quantos mil metros, mas é bastante. E é um projeto que está em crescimento, as plantinhas estão crescendo, para que logo vocês tenham novidades aí de uma indústria mesmo. Uma indústria punk, com produtos acessíveis a muita gente, aos mercados urbanos e tal. Mas é isso que a gente conseguiu fazer. Quais são essas plantas? Quais são essas plantas? No geral, no geral, eu trabalho com muitos sabores. Então, assim, eu posso dizer que são temperos, né? Não são temperos, assim, na característica, né? Mas, por darem sabor, em alguns casos, textura. Então, eu posso dizer que estão entre essas duas áreas. como a gente pegou uma área de agricultura regenerativa e a floresta que tem aqui, ela não produz nada que eu gostaria de levar à indústria. Tem até plantas comestíveis, mas nada que eu fale assim, ah, isso aqui vale a pena virar um produto, né? Entendi. Então, a gente ainda está com esse trabalho de semear floresta, semear árvore. Isso demora para ter resultado. mas, paralelamente, por a gente estar conseguindo trabalhar com uma escala bem industrial, a gente está começando a fazer parcerias, criar uma rede de fornecedores, etc., para transformar isso em produtos acessíveis ao mercado nacional. Sim. Então, vocês continuam. Eu até visitei o site, gente. Lá no YouTube, inclusive, eu vou deixar o link, tá? Para Punks Brasil, não é isso? .com.br? E aquelas delicinhas... Nossa, eu fiquei com água na boca, né? Eu fui ali, fui dar uma olhadinha agora de novo. Molhos e conservas, azeites e temperos, que é a minha paixão, geleias diferenciadas e produtos vivos. Aí, assim, você pode falar um pouquinho de cada um só para eu poder ficar com a boca cheia d'água? Morrendo... Ah, por exemplo... A gente usou a gente usou muita alfavaca para fazer vários molhos e temperos. Só que existem dezenas de alfavacas. É. Existem vários tipos. E cada uma tem um sabor específico, cada uma tem um um tempo de trabalho diferente, cada uma cresce num tempo diferente. Então, foi bem legal trabalhar com as alfavacas. E o perfume, Marissa? Eu não sei todos, imagina, você falou que tem 300, só no livro 300 e poucas espécies, mas eu sou atraída pelo pelo cheiro. Eu sou atraída. Aí, em Friburgo, aí em Friburgo tem o Liro do Brejo. É um perfume maravilhoso, é muito comum, só que é uma planta igual a cerejeira, é uma planta exótica, ela veio de outro país, de outra região, e meio que está travando uma batalha com a biodiversidade local. Então, são plantas assim, que são comestíveis, tanto a flor de cerejeira quanto a folha, quanto a flor e a folha do Liro do Brejo. Só que eu, particularmente, evito trabalhar com essas espécies que são arriscadas ao meio ambiente. Então, eu não trabalho com essas duas, apesar de eu reconhecer que as duas são muito deliciosas, tá? Você falou disso. Elas são exóticas, por exemplo, a cerejeira veio do Japão e a Liro do Brejo veio da Ásia, se eu não me engano. E elas entram em conflito, elas se espalham muito facilmente e elas não deixam a planta que é nativa se estabelecer naquele local. Ah, entendi. Tá? Então, eu tomo esse cuidado, mesmo entre biomas do Brasil, eu também tomo esse cuidado, a gente não aponta nada que possa criar um risco nesse sentido. Mas eu estudei, né? De qualquer forma, eu sei que as duas são comestíveis e as duas são muito saborosas e perfumadas, como você falou, principalmente o Liro do Brejo. Então, de temperos a gente trabalhou essas plantas, de molhos também, né? Geleias, a gente trabalhou com muitas frutas de vários biomas, aí a gente fez alguns testes muito legais e todos deram muito certo. E com os vivos, né? A gente tem alimentação germinada e aí a forma, a técnica usada para a conservação foi a fermentação. Eu não sei se, eu não sei se vocês conhecem alimentação viva, mas é uma alimentação Então, a alimentação viva ela não ela não ela não oferece como alimento tudo aquilo que foi cozido ou então passou de 40 e tantos graus do céu. Por quê? Porque tem toda uma quebra de moléculas, uma quebra de enzimas que morrem, né? Depois que você aquece esses produtos. Mas com a fermentação você consegue conservar. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho de conserva com esses ingredientes a partir da alimentação viva. Eu só tinha uma coisa que eu estava aqui, gente, só de lembrar de algumas. E assim, um pouquinho, né? Dos produtos. Eu conheci pouquinhos de produtos. Quando a gente tiver o lote pronto, primeiro lote pronto pela indústria, a gente vai te mandar. Pode deixar. Ai, nossa! Mas como é que está a relação agora de vocês com o Friburgo? Vocês ainda têm algum... Eu tenho ainda voltado, assim, frequentemente para trocar espécies ou então, vamos dizer assim, comprar, né? A gente tem alguns fornecedores e a gente também vai muito para o Friburgo porque meus filhos são ligados para o Friburgo, né? O pai deles mora aí. Então, a gente tem sempre que ir aí levá-los, buscá-los, etc. E aqui em Friburgo, vocês vendem os produtos? Eu não estou vendendo. Na verdade, eu não estou vendendo em nenhum lugar. A gente deu uma parada brusca, geral, assim, parou para a gente fazer esse planejamento em larga escala, agora produção em larga escala e em breve industrialização e depois da industrialização, sim, aí a gente vai voltar a vender. Mas, por enquanto, nem na internet eu estou vendendo. Ah, eu fico mais conformada porque eu já estava aqui assim, gente, onde é que ela vende Friburgo? Por que eu estou lembrando disso? Ah, eu quero sabor. Aquelas coisas da gente, né? Eu, na pandemia mesmo, Clarissa, eu, assim, eu que já gosto da coisa orgânica, né? Dos produtos orgânicos e eu acho que isso, até por conta de saúde também, então, assim, eu dou preferência. Hoje mesmo, eu estou morando no Cascatinha. Você lembra do Cascatinha, do bairro? É muito gostoso. Hoje eu fui ao centro da cidade e aí eu queria comer alguma coisa saudável porque eu estou muito em casa. Eu não estou circulando ainda, tomei a minha vacina ontem, a segunda dose. Então, assim, eu estou muito em casa, não tenho, né? Sou autônoma, não tem necessidade de estar circulando no centro. Aí hoje eu fui, aí eu falei, gente, o que é que eu vou comer? Sabe assim, o que é que eu vou comer aqui no centro? Desacostumei. É lógico que a gente consegue encontrar algumas coisas saudáveis em Nova Friburgo, né? Mal ou bem, tem o mundo verde, tem o salgado integral, enfim. E aí eu andei um pouquinho e não consegui. Aí achei um pastelzinho de shiitake. Eu fiquei numa felicidade, eu falei, gente, não conseguiu comer um pastel shiitake. É, que legal. É. Coisa do sabor que a gente vai acostumando, né? Eu fazendo as minhas comidinhas, eu não sou expert na cozinha, mas eu gosto, meu filho também gosta de cozinhar, então a gente faz. Ele, então, adora brincar com temperos, mas aqueles temperos que todo mundo conhece, tá? não é nada e não tento inventar nenhuma moda, não, porque é aquilo que você falou, né? A cozinha é um laboratório, é alquimia, então tem que saber brincar, porque senão também dá problema. Agora, Clarissa, você tá muito envolvida, você já apresentou, você gravou um vídeo agora, ou vai, como é o negócio do, a TEDx, isso, TEDx, isso, então, esse processo todo que... Isso é uma boa noite pro pessoal que chegou, porque a gente ficou aqui falando, então, bem-vindos, tá? Quem tá acompanhando a nossa live hoje aqui com a Clarice, Clarissa Taguchi, está em São Paulo, mas já morou 10 anos aqui em Nova Friburgo, que é a cidade que eu estou no momento, e ela tá falando a relação dela com o meio ambiente, não é só com as plantas punks, plantas alimentícias não convencionais, mas a relação dela com o meio ambiente, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou tentar acompanhar por aqui, ou falar se vocês conhecem, qual a relação, assim, qual é a punk que você conhece, enfim, pode ter a ver aqui com a gente também, tá bom? pode mandar a pergunta que a gente responde. Eu fiz o TEDx, sim, agora há pouco, recentemente, gravei. O que que é o TED? TEDs são palestras onde pessoas do mundo inteiro são bem-vindas e convidadas para falar de assuntos relevantes à humanidade. Então, é um movimento, né, de palestrantes e assuntos de todas as temáticas que você pode imaginar, mas que possam causar um impacto na sociedade. E os TEDx são eventos menores, mas também relacionados ao TED, que é mundial, e eles são locais. Esse que eu participei foi na Savassi, que é em Belo Horizonte. e o tema geral do TEDx que eles estavam elaborando, do TEDx que eles estavam elaborando, é ODS, as ODSs, né, os tais objetivos de desenvolvimento sustentável. E como é um tema que eu sempre falei muito em palestra, em aula, em live, aí a gente conseguiu participar desse como palestrante e foi muito emocionante para mim, porque eu estou falando, vou estar falando de um tema que é extremamente atual, mas é extremamente delicado, porque a gente não tem noção, mas a agricultura, como ela é feita hoje, para alimentar os bilhões de pessoas que a gente tem hoje, ela já utiliza um terço da superfície terrestre ou mais. então quando a gente fala isso, a gente consegue ter noção do que isso representa? Ah, um terço é um número muito alto, a gente geralmente pensa isso, né, mas quando a gente fala de um terço da superfície para a agricultura, ele representa muito mais que um número muito alto, ele representa a maior atividade humana na Terra, e por ser a maior atividade humana na Terra que mais gera impactos e por gerar muito impacto é que mais gerar impacto, como esse impacto é gerado? E a forma como a gente faz alimentação hoje, ela não é sustentável, a ONU reconhece que não é mais sustentável, esse ano é um ano que eles estão debatendo a agricultura e a gente já pode dizer que a gente está comendo o planeta, vai acabar porque a gente está comendo ele. com a ONU de sete. Então, é sobre esse tema um pouco delicado que eu falei, só que com uma perspectiva positiva que é a introdução da biodiversidade na agricultura. Como a gente conseguiu fazer esse movimento para a escala industrial, a gente conseguiu reverter toda uma cadeia de alimentos baseados no monocultivo para que ela inclua a biodiversidade. E quando a gente inclui a biodiversidade na agricultura, a gente melhora solo, regenera solo e regenera água. E quando a gente regenera solo, a gente regenera água e a gente regenera o próprio organismo humano. Então, tem tudo isso envolvido. Então, assim, foi bem legal poder falar nesse ponto no pedaço. responsabilidade, né? Meio que colocar as pessoas assim. É uma pena, sei se eu estou errada, mas é uma pena que essas informações, você também já trabalhou com comunicação, né? Essas informações, elas precisavam reverberar em outros meios, né? porque são informações tão importantes. Escola, conteúdo de escola, a mídia está mostrando sempre, não só as pessoas que se interessam, né? Porque é muito grave isso que você está falando. Isso é muito grave, gente. Então, assim, é muito... Já estão começando a falar, só que acho que ainda não entrou no coração, né? Eu vi várias matérias no Fantástico, muito interessante, falando sobre a desertificação por conta da agricultura, sobre como a ação do homem está interferindo na mudança climática. E eu achei muito interessante, só que para muita gente a mudança climática é uma realidade, né? É difícil debater isso. E, para começar, a pessoa fala que mudança climática não existe. Então, mudança climática, a teoria da conspiração, como é que você desenvolve esse conteúdo? É complicado. Complicado, isso é isso. Só para a gente fazer, porque eu vi que a Silvia, Silvia Martins, se eu não me engano, ela colocou aqui que está fazendo TCC sobre punk. Que legal, parabéns! Qual a área? Não, eu não sei. Ela passou aqui. Se você estiver escutando, Silvia, coloca aí para a gente. Dijanina, que é daqui de Friburgo, Dijanina, eu conheço. Ela falando que ela costuma usar bertalha, dente de leão, hibisco para achar, que esses já são até mais conhecidos. A gente já está mais ligados e tal. Eu acho que quanto mais a gente introduzir diversidade, que quer dizer biodiversidade, nos seus alimentos, na sua alimentação diária, você está contribuindo para que esses impactos da agricultura sobre o planeta diminuam. E diminuindo os impactos sobre o planeta, você está diminuindo o mesmo impacto na sua saúde. É muito legal ver que existe essa condição de interferir tanto no planeta quanto na sua própria saúde. Então, está tudo muito ligado e ver essa interação, essa ligação entre o que a gente planta, o que a gente come, o que a gente consome, é a mesma coisa. É muito interessante ver como a gente conseguiu aprender aqui. Mas esses temas vão ser muito falados, vão ouvir muita coisa ainda. Que bom! a Plantaire Júnior, Plantaire J.R. Está aqui. A mudança climática não é sentida quando se abre a torneira e encontra água. Mas tem vários lugares que não tem água, não. Aqui em Friburgo, de vez em quando, o negócio está ficando feio. Eu tenho um exemplo, eu tenho um exemplo desse negócio de água que é bem louco. É louco, louco, louco. Eu estou lendo os comentários aqui. Pode ir lendo. Não, eu estou tentando, mas eu quase fiz uma besteira aqui. Não, dá esse seu exemplo. Ah, alguém colocou assim, eu adoro suas preparações. Foi tamarindo nutrição. Não sei. Não sei. Tem um exemplo muito louco que é esse negócio da água que é Curitiba. A gente não mora em Curitiba, então a gente não tem muita informação sobre lá. Mas Curitiba, há 20 e poucos anos, ou mais ou menos, por aí, eu visitei algumas vezes e era praticamente assim, você fincava um buraco na terra e saia água. E Curitiba hoje não tem água. E aí? Faz-se rodízio de água o ano inteiro, praticamente. E por que aconteceu isso? Porque a Curitiba, ela está em cima do aquífero Guarani, que é o maior aquífero de água potável do mundo. E o que é esse aquífero Guarani? É uma quantidade colossal de terra que é uma rocha arenosa e porosa. Dentro dela fica água, como se fosse uma esponja de água que armazenasse água. Só que essa água armazenada, ela vem do Cerrado. O que aconteceu com o Cerrado? Queimou. Cadê a água? Sumiu. Então essa esponja está seca. Como uma brincadeira de criança? Cadê a água? O boi bebeu. Mas não foi nem o boi, né, gente? Não. É, não foi. Sumiu. Então, a gente não está vivendo porque não está na sua casa. Mas, assim, tem muitos lugares e cidades e países que já estão vivendo isso num nível hard, assim. Num nível bem pesado. Eu passei em São Carlos um período, né, que foi o ano da pandemia. Passado, um pouquinho desse ano. Eu passei seca lá. A gente viu que era seca. Nosso sítio não tinha. Mas era só atravessar a rua que tinha. E era um calor e uma secura no ar uma coisa muito ruim, tá? As crianças sentiram, eu senti. A gente tinha que pendurar toalhas úmidas pelas janelas todas para poder conseguir respirar. Caramba! Então, é. Então, é. Isso daí está chegando, tá? O preço dos alimentos é consequência da falta de água. Muito. Muita consequência da falta de água. Então, a gente já está sentindo. E aquilo que você falou, né? Ou alguém comentou aqui. Pior que a gente só vai... Vou me colocar, né? Porque eu tenho muito que aprender ainda. A gente só... Eu vou dizer que eu tenho uma parte da consciência, né? Mas é lógico que eu ainda tenho que evoluir muito. Só quando afeta a gente. Para a gente poder aprender e prestar atenção e pensar o que eu posso fazer para mudar. Aqui, engraçado, essa casa que eu moro, ela é alugada, né? E o dono da casa fala assim... Dona Sheila? Me chama Dona Sheila. Dona Sheila. Um casal de portugueses. Uma gracinha. Dona Sheila, a senhora não gasta água. A senhora não gasta água. Eu falo, não. Eu gasto água. Eu lavo o que é necessário. Eu utilizo, né? Dois banhos por dia quando é preciso por conta de calor. Mas Friburgo, né? É mais tranquilo. Então, não tem necessidade de você tomar dois banhos. Não sei se eu faço uma caminhada à noite. Preciso tomar um outro. Mas também, assim... Lava roupa. Você espera juntar uma quantidade legal para poder lavar. E aí eu fico... Ontem mesmo conversando com eles alguma coisa. Eles disseram não sei o que de lavar a escada. Eu falei, olha... Eu faço... Eu posso... Varrei a escada. Agora, lavar com água só se estiver muito suja, se estiverem em extrema necessidade. Mas aí eu fico perguntando. Eu falei, gente, eles devem achar que eu sou um ET, né? Porque eu tenho direito a isso e eu falo, não. Não é porque eu tenho isso, porque eu estou pagando a conta, a gente divide, que é meio um condomínio. Mas não é por isso que eu vou sair gastando. Sabe? É, assim, essa questão do consumo de água doméstica, são números que realmente ajudam, né? Mas não resolvem. O problema não está no consumo de água doméstica. Mas o problema está na forma como a gente se alimenta, sim. A forma como a gente produz alimento hoje é um problema para a água. Sim. E a conta só vai ficar maior se nada for feito, né? A conta vai ficar maior. E aí tem a ver também com o lance do que você veste, né? Dependendo do tecido, também tem a história do consumo de água. Que você fala assim, ah, eu estou vestindo, está tudo bem. Mas e aí? Como é que esse tecido virou tecido, né? É, eu já tenho práticas, assim, mais ambientalmente sadias, digamos assim, desde muito nova. Eu gosto de trocar roupa. É um hobby também, é outro hobby, né? Então, engraçado que outro dia eu abri o meu armário e falei, caraca, não tem nada que eu compregui. Eu falei isso essa semana, Clarice. Ai, então... Gente, eu estou querendo conversar com a minha irmã. Eu vou dizer, acho que foi terça-feira que eu fui na casa da minha mãe, que a minha irmã mora lá, e eu falando assim, nossa, eu estou querendo customizar umas roupas. Eu não sei se você viu, quem tiver aqui, olha, eu tenho um outro perfil aqui no Instagram, que é o Olhar de Mirra, e eu estou customizando roupas. E eu falei, fazendo colares, reaproveitando jeans. Você já viu, Clarice? Eu vou te mandar o link. Já vi, já vi, sim. Muito legal. Isso foi passando. Ai, eu falei com a minha irmã, eu falei, pô, eu queria customizar umas roupas. Eu falei, cara, mas as minhas roupas são de brechó, eu já reaproveitei, e agora eu faço o quê? Então, assim, eu também tenho essa pegada aí de... Eu gosto muito. Vou ser bem honesta, eu acho legal. Eu sei que eu estou aproveitando ao máximo daquilo, não estou impactando tanto no meio ambiente. Mas, de novo, não é só essas ações individuais que conseguem resolver. Por isso que existe as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 ações interligadas e multidisciplinares e interescaláveis, onde todo mundo, como cidadão e instituição, consegue trabalhar para que o futuro exista e que ele seja melhor para todos e democrático. Então, assim, hoje, como eu trabalho com inovação, a gente fala muito de ODS. Eu não sei se vocês já ouviram falar também de ESG, ESG, que é Environment Social Governance. Não. é uma sigla em inglês que é adotada por todas as grandes empresas no mundo. A Luísa Trajano, que é da Magazine Luísa, falou essa semana, dizendo empresa que não trabalhar a ESG nas suas instituições, nos seus processos, não vai existir daqui para frente. Sim. Então, esse termo, o ESG, ele foi baseado nessas ODS. As ODS existem já há alguns dois, três anos, acho que talvez mais. Mas elas estão sendo aplicadas mundialmente por todas as organizações e instituições que queiram melhorar as questões do meio ambiente, da sociedade e das comunidades. Então, vale a pena. E o Brasil? Como é que está o Brasil? Tem um ranking, existe um ranking das ODS vendo qual que melhorou e qual que piorou. ODS 17, né? Aí, um exemplo. O Brasil tem... Uma das ODS é a água. Aí, o que o país está fazendo em relação à ODS e água para melhorar todas as questões de água envolvidas? Que são rios, nascentes, florestas, saneamento básico, etc. Aí, o ranking caiu, né? Esse ano. Esse ano, ano passado, caiu bastante. O ranking, acho que melhorou, foi de energia renovável. Eu acho, tá? Você diz aqui ou geral? Você diz no Brasil? No Brasil. Eu digo no Brasil porque esse ranking, ele é por país. Entendi. Então, se vocês procurarem lá na internet, existe esse ranking, você pode analisar por país. E, da mesma forma que um país pode utilizar as ODSs, uma organização, uma microempresa, uma escola, uma faculdade, uma igreja, todo mundo pode usar. Então, essa é uma forma de falar sobre todas as questões que a gente conversou hoje com as crianças. Então, criança, adulto, não importa. Empresa grande, uma Nestlé da vida, uma Coca-Cola da vida, todas elas estão seguindo as ODSs da forma como elas melhor podem, mas sabendo que é preciso sempre mais. Então, banco, todo mundo está seguindo. Só que, é claro, é possível sempre melhorar. Então, é uma forma de a gente conseguir chegar num futuro viável. Esse futuro, na minha opinião de ambientalista, vai ser viável? Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. É quase que assim, se a gente for parar para pensar, eu fico imaginando você que lida com isso diretamente. dá até para a gente perder o sono, né? Porque... Eu vou ser bem honesta, eu já perdi muito sono. Você tem filho. Eu já grilei pra caramba. Eu grilava muito mais antes de ter filho. E aí, já me perguntaram, pô, Clarissa, como é que uma ambientalista tem filho? É uma pergunta que quem é ambientalista entende. Aí, eu falo, pois é. Aí, eu falo, eu tive que seguir a natureza, né? E eu precisava passar por essa maturidade de ter filho e família pra eu ser a pessoa que eu sou hoje. Sem essa maturidade de ter filho e família, eu era muito, muito solta no mundo, muito, tipo assim, ah, precisa viajar pra não ser aonde? Eu ia. Precisa fazer não sei o que lá? Eu fazia. Não era uma pessoa muito organizada nesse sentido. e eu não tenho o menor problema de dizer que, ainda bem que eu sou mãe, ainda bem que eu passei por tudo isso, que passei pela maternidade, que passei por esse tipo de maturidade. Pra mim, é muito mais fácil hoje lidar com as pessoas por conta dessa maturidade de ter sido mãe. Mas vamos lá, como ambientalista sendo mãe, eu digo que é por isso que eu precisava voltar a trabalhar com essas questões de alimentação, saúde, de meio ambiente. Escolhi trabalhar com as punks porque, pra mim, elas representam muito mais do que orgânico. A minha, o meu ativismo hoje, ele é mais maduro, ele é através do meu trabalho. E o meu trabalho não precisa ser de imposição. Ah, você tem que melhorar a sua pegada ecológica, você tem que ser ativista, você tem que desligar o carro, você sei lá. Eu não tenho que mandar na vida de ninguém porque, quando eu era jovem, a gente chegava a fazer essas pontuações. Pra ser sincera, eu nunca fui aquela pessoa chata, assim, ah, você tem que fazer isso, você tem que desligar o ar-condicionado, você tem que, não, você tem que parar de comer carne. Nunca foi o meu jeito de ser. Mas hoje, como com a maturidade de mãe, de ser mãe, de ter uma família, eu entendo que o meu trabalho, ele pode ser muito mais concreto, como ambientalista, até, se eu colocar todas essas questões que são pertinentes à minha pessoa no meu trabalho. E eu não tenho que ficar falando faz isso, faz aquilo, como muita gente que é ativista faz, né? E a gente tem que sempre entender que o outro tem o seu momento, que o outro tem a sua prioridade, que o outro tem o seu problema, e que às vezes ele não pode caminhar no mesmo passo que você. Você hoje, pelo que eu estou entendendo, você está mais nessa vibe de ser a comunicadora. Você passa as informações que você tem, você não segura para você, você quer mais é que ela reverbere, mas entendendo que cada um é que sabe o que vai fazer, tipo, a consciência de cada um, né? É, a gente tem, assim, cada um tem a sua consciência, não tem que interferir no indivíduo dessa forma, mas eu vou dizer, eu digo pela minha vida, pelo pouco exemplo que eu posso dar. Eu sou mãe, eu penso no futuro dos meus filhos, eu acho que quase todo dia eu penso, né? Porque a gente tem muita incerteza, por exemplo, a gente fala de uberização, meu filho vai ter emprego? Sei, meu filho vai ter uma estabilidade financeira? Também não sei. Que mundo é esse que eles vão ver? Não tenho a menor ideia. E eu trabalho muito também com inovação e tecnologia, né? Eu sei que o mundo está caminhando para um lugar que ninguém hoje sabe qual é. A gente não tem noção do quanto essas inovações tecnológicas vão mudar a vida da gente. Por exemplo, a gente consegue imaginar nossa vida sem o WhatsApp? O WhatsApp é recém. A gente consegue imaginar ela sem? Só que a nossa vida vai ser muito mais que um WhatsApp. Essa pandemia, se por um lado a gente está mais consciente de que precisa ter uma planta, um animalzinho por perto, que a família é muito importante, por outro lado a gente tem muitas pessoas e muitas gerações que não têm contato com o ser humano para ser humano mais. Nossa! O que vai acontecer com essas gerações? Será que uma terapia coletiva vai resolver? Como é que essas pessoas vão chegar no mercado de trabalho tendo passado por uma infância assim? Eu penso no futuro quase todo dia. Então, eu sei que essas perguntas existem não só na minha cabeça como de muitas outras. Eu tive a sorte de ter quatro filhos que são muito amigos e que não se sentiram solitários e não estão saindo dessa pandemia com nenhum trauma. Mas eles têm um ambiente sadio ao redor que é muita natureza. Eles já têm essa noção de que para comer tem que esperar colher, esperar o tempo de crescer. Então, eles entendem que existe que nada é imediato, que é diferente de muitos dos amiguinhos deles. Mas, eu também percebo que quando eles entram em contato com outra criança principalmente que ficou muito isolada na pandemia eles vêm contar para mim mãe, fulano não está legal. Olha, já conheço a observação. É, eles são crianças pequenas eles têm oito anos e falam o meu amiguinho da escola não está bem o que será que está acontecendo. Eu não falo para eles o que está acontecendo porque isso tudo é muito grande pela cabeça de criança de oito anos. Mas, eu converso com eles mostrando para eles que cada um tem o seu momento e que essa pandemia não está sendo boa para ninguém. Que eles não podem achar que a pandemia foi uma coisa legal que ficar em casa estudando é legal. Eles têm que ter essa noção de que não está sendo legal para ninguém. Uau! É muita reflexão é muita coisa e assim o que está o nosso alcance o que está no alcance de cada um de fazer de sei eu estou achando que sair porque a gente está nessa história da vacinação eu por exemplo tomei a segunda dose ontem daqui a 15 dias eu acho que a partir de primeiro de outubro eu vou começar a interagir mais. Mas aí assim será que eu quero você falando isso será que eu quero interagir com as pessoas? Isso é muito complicado porque a tecnologia veio de uma maneira quem já trabalhava com isso beleza eu não tive nenhum problema porque eu já trabalhava mas a coisa está tão adiantada é tão veloz assim em termos mesmo na rua de você comprar as coisas as máquinas que você faz ali não tem contato com ninguém já passou o códigozinho já pagou já saiu você não fala você não fala mais com as pessoas e ao mesmo tempo eu não sei se é essa pegada mas a coisa quando que o Cascatinha ainda tem um pouquinho disso que você vai ah isso aqui ah esses ovos de onde? ah quem plantou isso aqui você ainda consegue saber e lá no centro da cidade não eu estou falando de Friburgo gente que tem 200 mil habitantes eu não estou falando de uma cidade grande não é cidade pequena do interior e eu já sinto isso aqui entendeu? é muito doido Clarissa muito doido isso eu falo assim não estou dizendo que toda mãe tem que pensar como eu sou uma pessoa que gosta de inovação trabalha com inovação e tem esse trabalho como empresária de criar uma startup em bioeconomia que é um termo também que vocês vão começar a ouvir bastante eu tenho essas preocupações então eu reflito sempre estou sempre conversando com outras pessoas ligadas à área mas eu tenho as minhas reflexões como mãe então eu sempre penso muito no futuro penso no que pode acontecer e assim eu entendo que é muito são muitos pontos para você ligar é um universo de informações que você tem que conseguir assim concluir aquela paisagem de informações para poder tirar alguma reflexão né então assim não é simples não é fácil mas é de novo existe existem pessoas e pessoas trabalhando em todos os níveis possíveis para que a gente tenha um futuro então a gente tem que pensar no futuro eu falo muito que se hoje a gente come o planeta se a gente literalmente se alimenta do próprio planeta para continuar vivendo e que isso é insustentável eu sempre falo que a gente tem que começar a comer plantando um futuro então não adianta mais a gente ser imediatista e saciar a nossa fome ou nossa necessidade nutricional no hoje sem estar pensando em plantar um futuro principalmente quem tem filho que sabe que os filhos não vão enfrentar o mesmo mundo que a gente enfrenta se já é difícil para a gente imagina como vai ser então às vezes eu me coloco na cabeça de um adolescente e falo caraca eu não gostaria de ser adolescente hoje é um mundo muito é muito não é que é novo mas é muito muito seguro que eles vão pegar a minha insegurança deve dar deve dar muito muito medo Clarissa mas por um lado não tem essa geração por exemplo como seus filhos que tem contato com esse seu conhecimento e provavelmente a companhia do próprio pai e tudo mais por um lado não dá uma certa esperança de que sementes boas estão sendo plantadas no caso sim sim assim a gente sempre tem que ter esperança eu não sou ambientalista que acredito no fim do mundo eu acho que a gente tem que trabalhar para o futuro e para trabalhar para o futuro você tem que plantar o hoje então sim existem existem movimentos lindos pelo mundo principalmente de ambientalistas onde eles falam na nossa cara assim vocês não estão deixando um planeta para a gente viver eu sei que existem muitas críticas a eles e tal mas assim se coloque na posição deles se coloque pelo menos por um momento por que que eles estão falando isso por que que esses jovens no mundo inteiro estão exigindo do que vocês pensem no futuro estou falando da gente né então vocês se coloquem e eu acho assim que que há uma batalha de todos para que um futuro melhor exista é muita mudança vai vir não não vou dizer que eu sou estou lendo tem bola de cristal mas como eu trabalho é não como eu trabalho com inovação não não é questão de bola de cristal não é que eu trabalho com inovação e trabalho com pessoas ligadas à inovação e a inovação está sendo pesadérrima depois dessa pandemia tá é um investimento imensurável em inovação em todos os sentidos por isso que eu estou falando que vai mudar muito mais do que a gente imagina são 10 anos de inovação total mas você diz da inovação quando você fala agora é para o bem e para o mal não sei a princípio toda inovação é para um bem para melhorar algum problema que a gente tem hoje mas se a gente pega inovação no meio do caminho e deturpa é daquele grupo de pessoas que está trabalhando mas toda inovação no princípio é só para solucionar um problema a inovação ela existe para isso então é muito muito trabalho mundial é muito dinheiro estudo pesquisa recursos tudo que você possa imaginar para essa inovação acontecer e é por isso que o meu trabalho deu uma deu esse upgrade de um tempo para cá por eu estar trabalhando com essa coisa toda de inovação a gente está trabalhando em parcerias com várias outras instituições a gente começou no começo desse ano acho que a gente começou mais ou menos por agora agora eu não sei nem dizer se foi um mês ou dois três meses atrás mas foi por aí que a gente fez muita parceria para tirar essas inovações todas da minha cabeça então é um trabalho que eu estou passando que é muito grande vocês vão ver o resultado em breve mas além da inovação que acontece com as coisas que eu trabalho eu convivo com pessoas que trabalham inovação inovação tecnológica inovação econômica financeira e está para vir uma revolução imensa imensa mas será que uma pessoa como eu estou com 57 anos eu vou acompanhar isso acho que não eu vou não acho que não eu vou acompanhar não vai sim não olha só para para pensar você pegou o não era nem disquete você pegou aqueles cartões furadinhos peguei meu primeiro vestibular furadinho você pegou aquela máquina de que lá jogava álcool fazia lá eu esqueço o nome daquilo a prova não era eu peguei quando era criancinha mas você pegou isso você pegou o orelhão você pegou o celular você pegou o tijolão lembra do tijolão você pegou agora o smartphone a gente tem agora a vida inteira na nossa vida dentro de um negócio desse você vai pegar tudo isso eu acho que eu não aguento mais tanto inovação eu acho que a gente está pirando a cabeça com o que tem eu já não canso um pouco né canso um pouco e tem uma outra situação Clarissa que é assim minha filha por exemplo a minha filha ela durante a pandemia ano passado vai fazer um ano ou fez um ano vai fazer um ano agora dia 27 nossa dia 27 agora de setembro vai fazer um ano que ela mudou lá pra Chapada Diamantina olha que lugar lindo ainda tô louca pra ir eu não dirijo não tenho carro eu tenho que pegar avião e tal isso eu tô achando mais complicado se tivesse carro eu já teria ido né e aí ela falou mãe eu não queria ter que mexer com a tecnologia mas mesmo lá longe no meio no meio do mato com muita cachoeira muito cristal muito muito tudo lá tem muito café ela mora perto de um lugar tem muito café ela falou não tem como ficar sem celular não tem como ficar sem internet eu assim minha filha é muito bicho grilo eu falei gente eu achei que eu nunca ia escutar isso da minha filha e ela assim lindo que pra ficar lindo e eles estão começando a construir lá uns projetos assim bem legais também até eu falei ela não tá aqui hoje com a gente porque ela tá em aula mas depois eu vou salvar no IGTV se Deus quiser no YouTube também é muito é muito legal assim o trabalho dela e é um lugar maravilhoso eu fui uma vez só mas é um lugar lindo claro que eu não conheço de tudo deve ter muita coisa lá diferente morando lá tem um ano eles estão com o meu companheiro que é o pai da minha netinha minha netinha com seis anos tô doida pra ir lá que legal mas vá sim menina vá que deve ser assim é outra tal outra coisa mas assim eu acho que a sua filha falou realmente é verdade a gente não consegue mais o nosso banco tá no celular os nossos amigos estão no celular nossa vida inteira tá aqui dentro né eu tô falando com você do celular achei melhor fazer aqui do que no computador então tem jeito tem que pensar ai Clarissa adorei nosso papo que coisa boa conversar com você já aprendi muito gente eu adoro conversar com a Clarissa porque eu sempre aprendo muito e tinha muito tempo que a gente não se falava né foi foi pra ser bem honesta você tava com a internet muito ruim aí assim até evitava fazer live evitava gravar qualquer coisa porque minha internet literalmente caía no meio de aí agora a internet tá legal aqui tem wi-fi apesar de ser sítio tem wi-fi então dá pra gente conversar mais ai que maravilha ai adorei nessa conversa gratidão por você né esse tempinho aí que eu sei que mãe quatro crianças e tal em casa é muita doideira eles estão com que idade os gêmeos estão com oito a do meio tá com onze a mais velha treze assim tá numa idade muito legal porque eu nunca imaginei que eu ia brincar assim tanto né a gente joga a gente eles gostam muito de jogos assim gostam de jogar xadrez gostam de de jogar carta então eu nunca imaginei que ia ser tão cedo né mas a gente joga bastante essas coisinhas e eles já estão estudando por aí voltar voltar às aulas como é que é online né online online a mais velha a mais velha vacinou então agora ela vai poder ir tranquilo pra aula ela vacinou mas é sempre aquela coisa né como é que faz né deixa isolado não deixa isolado até que ponto isso é bom porque assim pedagogicamente falando eu acho que não foi bom pra ninguém né então é eles precisam desse contato com outras crianças pra se desenvolverem mas graças a Deus eles têm um ao outro pra se auxiliar é ai que delícia que delícia muito muito bom olha então mande notícias porque eu vou compartilhar também com o pessoal eu tenho um blog que é o narredecomsheila.blogspot.com tem o link aqui também enfim é fácil e mande notícias sempre pra gente poder divulgar Sheila adoro adoro essa brincadeira que você fez com o seu nome na rede com Sheila é muito legal é porque olha só na rede na rede aqui também sabe o que eu tô pensando eu tô hoje literalmente eu tô pensando talvez eu tenha que mudar daqui ainda esse ano e no lugar que eu devo ir não tem lugar eu não tenho um cantinho pra botar a rede ai meu Deus eu vou ficar só nas redes sociais mas essa rede aqui ela é tudo de boa e essa aqui é um quarto esse aqui é um espetáculo porque fica ah mas você vai achar um cantinho que tem rede eu vou achar algum vizinho que tenha rede de vez em quando eu posso pendurar minha rede aqui só também pra fazer uma gravação meio como que você carrega eu não tenho cachorro mas eu fico imaginando assim como você carrega o seu cachorro pra lá pra cá eu vou enrolar a minha rede embaixo do braço e lá vou eu isso é legal um dia só tá num parque que aí tem muitos lindos quando rolou a história da pandemia eu fazia uma rede com o Sheila e as pessoas vinham até aqui eu não sei se você chegou a qual cheguei eu cheguei a olhar o meu quarto era meio um estúdio não era quarto mas tudo bem aí com o lance da pandemia realmente não deu a gente passou a fazer online obviamente e aí eu pensei assim eu falei ai cara eu podia levar lá pro parque porque eu achei que a coisa ia ser mais rapidinha né então você não precisa demorar tanto tempo eu falei ah é legal cheguei a gravar um teve um na rede com Sheila que eu fiz num espaço cultural com a Jânia Irão lá nesse espaço cultural tem o gancho pra rede agora vai ser uma cafeteria aí eu falei ah a gente pode gravar pra ficar a rede diferente um lugar ah foi ótimo adoro adoro daqui a pouco você volta a fazer uma rede itinerói é legal ó Clarissa um beijo 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 que você não para né isso é muito legal assim não não paro não muito bacana tá bom obrigada qualquer coisa toma aqui tá bom dê notícias por favor quero continuar pode deixar e quando tiver aí os produtos ah você vai me avisar hum eu te aviso pode deixar pode deixar tá bom um beijo tá pra vocês também tchau gente tchau tchau tudo que ficou aqui com a gente muito bom muito bom tá tchau